Um homem morreu depois de levar uma facada. O corpo foi encontrado na garagem de uma marcenaria. Veja na reportagem completa agora na tela da massa. O jovem foi ferido com apenas uma facada no coração. Depois de atingido, ainda andou pelas ruas do bairro Sítio Cercado, em Curitiba, procurando refúgio e aproveitou quando viu uma porta aberta. A vítima estava andando pela rua Quitandinha, aqui no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. E esse rapaz, o único local que ele encontrou para se abrigar, já ferido, foi aqui nesta marcenaria. Ele foi até esta garagem, que estava aberta no momento que os funcionários aqui do local chegavam, e lá ele encontrou uma escada. Acontece que quando ele viu a escada, ele sentou, já ferido, encostou na parede e acabou morrendo. Foi realmente bem desesperador, assim, sabe? Eu vim de Pinhais até aqui para chegar a trabalhar, abri a porta da empresa e, de repente, abri a porta da garagem já. E eu só cheguei, ele já estava com a cabeça encostada na escadariazinha ali, da garagem. Encostou e já deu o último suspiro. A polícia mais uma vez se deparou com a lei do silêncio. E não teve informações sobre o que de fato aconteceu. Até o fechamento desta reportagem, o rapaz, que tem entre 25 e 30 anos, estava sem identificação.